Fala aí, bladinha, você tá bom, meio que começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, vim aqui dentro da sala de cartão buscar o loot, tropa. Eu tinha deixado minha outra conta presa aqui dentro da sala, né, galera? Só que tem um hack aqui, tropa. E ele tá debaixo da sala ali, ó. Tá tentando entrar, ó. Eu acho que agora ele deve ter entrado já, né, tropa? Olha ele lá, ó. Olha lá. Ah, hackzinho miserento. Olha lá, tropa, o replay, ó. Ele tava debaixo da sala, ainda bem que ele não entrou. Vai vir atrás de mim, certeza, pra buscar o loot. Mas não vou sair daqui não, galera. Como ele tá no chão, então eu vou ficar aqui em cima até ele sumir do repórter. Enquanto ele não sair do repórter, eu não saio daqui. Claro que o loot é importante mesmo, tá travado, né, galera? Só que eu não quero perder esse loot aqui de qualquer forma, né? Eu quero triturar, né, tropa? Pra poder pegar steel, essas coisas assim. Vou esperar, galera. Na hora que ele sair do repórter, eu vou embora. Tá, time? Bom, galera, consegui levar o loot pra base. Na verdade, nem levei o loot pra base, né? Eu triturei e já levei o loot já triturado pra base, né, tropa? Não consegui levar mais um ratadorzinho pra base, graças a Deus. E um capacetezinho de feco eu já tinha também, né? Mas pelo menos é menos um pra fabricar, né, tropa? Hoje a gente vai começar a focar mais em sala de cartão, tá, galera? Já mudou a trade zone, já tava vendendo famas. Então hoje já compensa muito fazer a sala roxa e sala azul, né, bem? Compensa muito, galera. Na verdade, a sala azul compensa fazer até antes, né? Só que compensa mais ainda fazer ela depois, que mudou a trade zone, tropa. Vendendo famas, porque daí já vem tramite, vem M4, vem arma boa também, arma R, né? Na sala azul também, tá, tropa? Eu já falei pra vocês, galera, é diferente, tá? A caixa de arma é diferente da caixa de arma da sala verde e da sala azul. Ela é totalmente diferente, galera. As caixas de arma da sala verde é uma caixa grande, tropa. Ela é verde também, só que ela é um verde mais fraca. É uma caixa bem grandona, bem diferente mesmo, tropa. Quando você bater o olho nela, você vai saber que ela é bem diferente. Eu ia lá comprar o explosivo e alguém já comprou, ó. Mas não mudou a trade zone ainda não, tropa. Ah, pra achar desgraçado. Eu gastei meu cartão na toa, tropa. Bom, apesar que eu peguei o cartão azul, né, quer dizer, o cartão roxo, então já valeu a pena. Eu achei que já tinha mudado, tropa. Já deu uma hora. Carambosa. Bom, galera, pra quem não sabe, tá? Sempre quando muda a trade zone, tropa, o que acontece? Quando muda a trade zone pra... O servidor começa a uma hora da tarde. No outro dia, 24 horas depois, no outro dia, uma hora da tarde, exatamente uma hora da tarde, já muda a trade zone, tá? Aí já vai vender famas, tá, galera? Então, antes disso, sempre que vai atualizar a trade zone, só vai vender SMG. SMG, SMG, SMG. Mudou uma hora da tarde, aí vai atualizar de novo a trade zone. E aí já vai vender a famas, tá? O cara que presa dentro da sala de cartão, tropa, ele matou na outra conta. Oi, Platino, libera dano, libera dano, tomou 26, tomou 28, libera dano, minhas contas devem estar com grita de vida. Platinovas, libera dano, morreu com a bosta. Platinovas, respeitou, ó, velho. Isso, Platinovas, que eu uso o reviver. Libera dano, libera dano, libera dano. Eu também tenho o reviver. Oi, surpresa. Tem o reviver, libera dano, morreu com a bosta. Viu, Platinovas, que eu também tenho o reviver, bem. Você já ouviu falar em Alpha Reviver? Pois é, Platino, eu renasci dos mortos pra pegar todo o seu loot. Isso é pra você aprender a não ficar matando minha outra conta, hein, filhizardo. Na próxima vez você aprende. Olha, arrastador 762, boa. Cartãozinho roxo que ele usou. Valeu, Platino, muito obrigado pelo loot, tamo junto, não. Eu vou trazer minha outra conta aqui de novo, vou deixar ela aqui de novo. E se ele matar minha outra conta... Ah, eu também usei meu último cartão roxo. Quer dizer, eu usei a última vez, né, porque eu tenho mais dois cartões roxos na base. Mais três, né, galera, porque eu peguei o outro novo lá agora. Pegar comida, essas comidas que eu podia até deixar aqui, né, galera, porque eu vou trazer a outra conta. Podia deixar essas comidas aqui pra outra conta pegar, né. Mas isso aqui aparece, cada 10 minutos aparece de novo nas próprias caixas. Bom, galera, vou fazer o seguinte, eu vou trazer logo minha outra conta pra cá. Vou dropar a máscara aqui no chão. Ah, já tá com a máscara com a outra conta. Vambora. Acelera, acelera, ó, o pavão ali. Atina, ó, o pavãozinho, o piru, bem. Ó, o piru do Last Sland. Vambora, bem, acelera. Vamos triturar essas coisas aqui, galera. Não, zumbi, sai da frente, pelo amor de Deus. Sai da minha frente. Eu não quero brigo com você, eu não quero brigo com ninguém. Eu só quero meu loot, bem. Vamos triturar tudo isso aqui. Vai dar essas coisas aqui, galera. É bom triturar que ela dá muita engrenagem, ó. Pra quem quer pegar engrenagem, fazer planador, esse tipo de coisinha, ó. Início do servidor. Se você fizer sala de cartão, pra gente pegar essas escadas dobráveis, essas coisas. Tritura tudo, tá? Dá muita engrenagem, muita mesmo. Esse arrastradorzinho de 12 também, galera. Dá muito arrastrador, tá? Dá muito arrastrador. Dá muito engrenagem. Dá 3, se não me engano. Cada arrastradorzinho desse de 12 dá 3 engrenagem. Bom, galera, eu acabei escutando os caras trocando tiro aqui na BioResert. Vou voltar aqui e ver se eu consigo pegar esse, ó. Ver se eu consigo pegar a loot, né? Ah, acho que ele tá triturando as coisas aqui, ó. Platin! Ah, tá ali fora, tá ali fora. Não, não tá lá fora não, troca. Ele tá aqui, ó. Deve estar triturando as coisas. Eu escutei ele dando tiro de 12. Acho que ele tava matando um zumbi, alguma coisa assim. Platin! Cadê você, Platinóvis, quem? Não consigo, galera. Cadê o cara? Ah, filha da mãe. Platin desgraçado, troca. Ele tava fazendo um Avenger. Mutante EG, ó. O projeto já fez também, né? Carambola, troca. Já consigo pular? Consegui. Vamos esperar, galera. Eu acho que ele tá aqui dentro. Se tiver aqui dentro, ele vai morrer. Ó, galera. O cara simplesmente sumiu do nada, troca. Não consegui achar o cara. Opa! Achei. Boa! Oi, Platin! Libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano. Pelo amor de Deus, libera dano. Morre logo, Platinóvis. Morreu a bosta. Platin não respeitou, Alfa, bem. Oi, Platininha. Se você quer ir lá de novo, matar minha outra conta, vai ter que usar de novo o cartão roxo, Platinóvis. Não adianta, bem. Você vai se lascar de qualquer jeito. Não tenho o que você fazer. Muito obrigado pelo loot, viu? Alfa, só agradece pelo loot, bem. Máscara? Cadê a máscara? Boa. Máscara nível 2. Eu tenho quase um baú de máscara nível 2 na minha base, tropa. Máscara nível 1, eu já tô nem guardando na base, mas tô jogando tudo fora. Deixando sumir. Vou guardar só a máscara nível 2. Vê se eu consigo encontrar a base deles aqui, ó. Ah, ali a base deles, ó. Tá aqui pertinho, galera. É por isso. Eu vou dar uma olhadinha lá. Depois eu vou na base levar o loot, tropa. Depois eu volto aqui, dou libera... Coloco uma cama, né? Depois dou liberação, coloco umas bomba óleo ali, só pra chamar a atenção deles. Só pra eles descobrir que eu já sei aonde que é a base deles. Parece que a base deles parece que é parede dupla, teto dupla. Tudo esquisitona, tropa. Nossa, bem esquisita mesmo essa base deles. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá dar uma olhadinha, né? Vamos ver como é que tá aqui dali. É uma base muito mal feita, galera. Caraca. E outra. Se fez a base parede dupla, pra que fazer uma base desse tamanho? Só pra ficar farmando igual um doido. É servidor fúria, Platinho. Ninguém faz base gigante sem servidor fúria. É burrice. O tempo que você gasta pra upar uma base dessa aqui, o servidor já acabou. É três dias o servidor só, Platinho. Faz só um jarvãozinho ali. Upa pra estil, upa pra titã, se puder. E já era, bem. E aí você dá um jeito de segurar o raid, né? Se não segurar o raid, pelo menos você perdeu a base. Pelo menos você não perdeu o tempo da sua vida, Platinho. Porque é um servidor de três dias. Você não tem que só fazer base e upar a base. Tem que fazer base, tem que farmar cartão, tem que farmar loot de raid, tem que farmar loot pra upar a base. Tem tudo isso pra você fazer, Platinho. Tem drop da medalha, tem tudo. E isso tem que fazer tudo isso em apenas três dias, viu? Na verdade fala três dias. Ah, é base bunker, ó. Não, acho que não é base bunker não, galera. Eu já sei que tipo de base é. É base padrão, né? Você pensa que é a base grandona, mas você vai aí da primeira porta e vai dar um oco. A base fica parecendo um ovo, o oco dentro. Não adianta nada. Faz uma base desse tamanho, aí fica dois dias farmando pra poder upar a base. Ó, moto flutuando. Aí fica dois dias farmando pra poder upar a base. Aí o cara vem com três bombolas e o cara raia da metade da base. Deixa eu dar logo com a motocicleta também, deixar um freiozinho, né? Só pra eles saberem, cara. Eles têm que saber que eu descobri onde é a base deles. Só pra eles ficarem espertos. Se dormir, já sabe, né? Acorda na praia. Ou tomar raid online também, né, tropa? Se eu achar uma arminha boa, se eu achar uma M762 e uma C4 dinamita, aí já era. Aí acabou pra eles, tropa. E eu vou achar, né? É só virar a trade zone. E eu vou guardar aqueles vizinhos lá, né, galera? Que foram fazer bull em volta da base. E depois vai ser esse daqui, galera. Esse daqui vai ser a próxima vítima, né? A primeira vítima de raid vai ser aqueles vizinhos que foram fazer muro. Aí depois vai ser esse daqui. Pra eles ser aqueles vizinhos meus lá, eu vou ter que raidar na bomba hora, galera. Não vou esperar mudar a trade zone, não. Tá demorando demais, tropa. Aí, eu vou colocar a cama aqui. Eu vou quebrar a primeira porta só pra mim dar uma olhadinha por dentro, né, bem? Ver como é que tá a base, né, tropa? Dito eu, galera, com uma base desse tamanho, provavelmente por dentro deve estar tudo de pedra, madeira. Algumas coisas, só que deve estar de ferro. Algumas coisas importantes mesmo, né? É isso aí, galera. Eu vou quebrar uma cama ali. Quer dizer, quebrar uma porta, né? Dar uma olhadinha por dentro. Vou esperar que eles fiquem online. Ah, bamba! Platinho, sai abrindo o porta pro alfa aí, vai! Boa! O meu pedaço aqui é que eles saem abrindo porta, porque daí eu vejo mais ou menos quantas portas tem na base. O que acontece, galera? Você vem e quebra uma porta na base. Quando a base tem muito grande assim, tem muita porta, o que você faz? Tem que usar a cabeça. Olha lá, a base louca, eu falei, ó. O que você faz, tropa? Você vai e quebra uma porta, o cara vai vir que sai correndo igual um louco, tropa. Abrindo porta. E aí você vai saber mais ou menos aonde você tem que começar a raidar. Ah, bamba! Tudo isso, Platinho, é estratégia de raid, viu? Olha aí, ó. Agora aqui, qual porta que eu vou raidar? Não sei, galera. Tem um monte de porta. Eu vou descobrir. E como que eu vou descobrir isso? Esperando o cara, raidando uma porta, esperando o cara sair pra fora. O cara vai sair pra fora, galera, pelo lado mais rápido possível. O lado mais rápido é onde tem menos porta. Se tem menos porta, é o lado mais fraco. E é o lado que eu vou raidar, né, bem? Obviamente, olha lá. Tudo de pedra por dentro, tropa, tá vendo? Só a parte mais importante mesmo da base que vai estar de ferro. Ó, galera. O loot vai dar em cima aqui. Tá vendo que ele saiu por cima? Provavelmente, na parte de cima vai ter uma escada dobrável. Então lá vai ser onde a gente vai raidar primeiro. Bom, galera. Agora a gente já sabe que aquela base lá, a gente vai raidar no lado esquerdo. No fundo da base, né? Do lado esquerdo. E na parte de cima, no segundo andar. Bom, eu tô aqui com as minhas bombas... Olhos, né, bem? Olha só a quantidade de bomba óleo, né, tropa? E tem muito mais loot queimando aí, viu, galera? Até tive que colocar mais... Mais forja na base. Mas vamos raidar o nosso vizinho ali que foi fazer muro. Tchau. Tchau.